Olá, hoje nós vamos falar da TV digital aquário, tá? Antena amplificada para uso interno, ok? Você comprou a TV a LED aí, que é a melhor qualidade, a antena está ligada na tomada, dá para ver até o zoom, os detalhes da imagem, né? Relógio, ó. Essa é a qualidade digital, tá gente? Aqui é os detalhes da antena, tá? Nós somos representantes, né? Essa antena é uma das melhores do mercado, acompanha uma fonte bivolt, né? Antena 4 em 1, ó, BHF, OHF digital amplificada, tá gente? Aqui vem alguns dados técnicos da antena, né? Como a gente pode verificar aqui, ó. O código, o modelo do conector, faixa de frequência, impedância, né? O tamanho do cabo, o ganho dela, ó. 10 dB. E as dimensões aqui, tá gente? Uma ótima antena, tá? Melhor custo-benefício aí, tá? Que a gente sintonizou um canal aqui, ó. Pra gente ver aqui, ó. Um canal digital aberto, né? Aqui é a imagem do Supremo Tribunal, aí, ó. Você vê que a imagem é limpa, cristalina, né? Agora eu vou simular aqui, ó. A antena está energizada, tá aqui do ladinho, ó. A gente tá aqui no nosso laboratório e tal. Pode ver que a gente tá internamente aqui, tá com grade, ó. Com tela metálica e grade metálica no nosso laboratório aqui, tá? Mesmo assim, ó, com a antena interna aqui, está funcionando, ó. Eu vou desligar aqui a imagem. Não sei se dá pra gente observar aqui. Espera um pouquinho. Ó, vou desligar a antena. Pra se a gente conseguir pegar aqui os dois aqui, ao mesmo tempo, ó. Eu vou desligar a antena e a gente vai observar a imagem lá, ó. Tô desligando, ó. Ó, eu desliguei, tá? Da tomada. Você vê que a imagem digital já começa a ficar meio comprometida, ó. Vai passar também, ó. Já começa a falhar a imagem. E travou. Vem que ela tá travando, ó. E agora está ligada a antena, né? Mas sem amplificação. Tá vendo que a imagem travou? Parou de falar, ó. Gaguejando, né, ó. A imagem começa a ficar meio corrompida, ó. Esse é um efeito de distorção da imagem digital, tá? Que não consegui recuperar todo o sinal. E eu vou energizar novamente, tá? Vamos ver aqui. A antena está apagada, né, ó. Eu vou energizar novamente, ó. A tomada tá aqui, ó. O interruptor, né? A fontezinha, ó. Mas até ficou preta lá agora. Eu vou ligar novamente na energia, ó. Aí ele energizou. E automaticamente, ó. Começa a ter imagem de cinema de novo, tá? Então, riqueza de detalhes novamente. Imagem aqui do senhor ministro aqui da Justiça, aqui, Jumar Mendes, né? Supremo Tribunal aqui. E o horário aqui, ó. Vem a riqueza de detalhes e os recursos da imagem digital, né? E é isso, gente. Muito obrigado por assistir nossos vídeos aqui. Espero ter ajudado e esclarecido aí alguma dúvida aí do sistema digital e das antenas digitais. Um abraço aí e até a próxima aí, tá? Boas compras aí. A questão ressaltada pelo ministro Tófio de que talvez...